O que a gente faz aqui para a gente ligar esse módulo aqui? Porque a gente liga esse módulo, a gente liga essa máquina preditiva setando, lembra que eu te falei? Um módulo .py, o nosso programa. Então a gente vai utilizar o nosso terminal, tá bom? Você vem aqui em terminal, novo terminal, ele vai setar exatamente a pasta onde a gente está, onde estão os nossos arquivos. Então eu estou aqui, cdados, deploy, vacina. E aí a partir desse momento eu vou utilizar o nosso pacote streamlet run, que é para ele executar. E o nome da nossa máquina aqui, vacina.ia.py. Lembrando, ia maiúsculo aqui, o vacina inicial maiúsculo, python é case sensitive, tá bom? Então quando eu dou o enter, agora a gente está executando a nossa máquina preditiva. Ele vai ligar na web aqui, ele já vai colocar aqui na web a nossa máquina preditiva. Lembrando que a sua máquina preditiva, a partir de agora, está aqui na web. Você acabou de criar o seu sistema que você vai aí vender, né? A nossa empresa de detecção de efeitos colaterais de vacinas, em especial vacinas do Covid. Você pode prestar esse serviço aí para hospitais, enfim, para essas organizações de saúde. Pode estar aqui o seu sistema, beleza? Então nós estamos no home aqui do sistema. O que que tem aqui? Exatamente o front-end com o botãozinho para você aqui, ó, prever o efeito colateral. Quais foram as variáveis importantes aqui, Eduardo? Então vamos lá, olha só. Você tem aqui a sua idade, 39 anos, Eduardo. Eu sou o Malê, beleza? Escolha todas as condições de saúde anterior. Então deixa eu colocar aqui, ah, eu não tenho nenhum, mas não. Eu tenho aqui, ó, asma, eu tive já corona, eu tenho colesterol alto, eu não sou obeso, não tenho problema de rim, hiperlipidemia. Eu tenho hiperlipidemia e eu escolhei, eu tomei a vacina, não foi a Pfizer, eu tomei a Butantan. Tomei a Butantan e a partir desse momento eu vou clicar nesse botão e ele vai criar o nosso sistema de previsão de efeitos colaterais das vacinas do Covid. Prevê efeito colateral, ele tá executando aqui, ó, o bonequinho correndo e pronto. Efeitos colaterais prováveis de ocorrer pra você, Eduardo. Então eu tenho aqui, ó, dor no corpo, beleza? 32% de probabilidade de ocorrer dor no corpo. Pirexia tá aqui, 23,5%. Dor de cabeça, 23%. E fadiga, 21%. Uau, Eduardo, então, massa! Criamos um sistema de previsão de efeitos colaterais das vacinas do Covid. Posso fazer isso pra qualquer vacina, Eduardo? Cara, com dados você pode fazer coisa pra caramba. É por isso que as empresas estão loucas atrás de cientistas de dados. E você é esperto por estar aqui, exatamente nesse momento, aprendendo essa ciência aqui e está revolucionando todas as áreas da nossa sociedade, saúde, educação, segurança pública, beleza? Então aqui, mais um gráfico com as probabilidades de cada um dos efeitos colaterais de ocorrer. Então tá aqui, ó, dor no corpo, pirexia, dor de cabeça, mas tem outros também, né? Dispneia, fadiga, calafrios, náusea, astenia, enfim. Mais alguns outros tipos de efeitos colaterais. Legal, né? Aqui, uma mensagem final, né? Use máscara, fique seguro e acabamos aqui o nosso projeto de hoje.